Hi, hello, it's Bailey Wei e hoje com mais Chroma Squad! No vídeo passado a gente terminou a segunda temporada lutando contra aquela maldita sereia que teve a audácia de me seduzir e me fazer atacar a minha melhor amiga Ainda bem que ela explodiu Então nesse vídeo a gente já vai começar a terceira temporada, tá passando tão rápido, gente Então vamos ver qual é o futuro do Noob Squad e eu espero que vocês curtam Yeah! Season 3! Terceira temporada já, Noob Squad, let's go! Ok, vamos ver o que tem de novo na loja porque eu acho que como começou a temporada nova vai ter um monte de coisa There's so much shit! Pausa, oh my gosh, tem uniforme novo! Qual eu vou escolher, qual eu vou escolher? Roupa de herói caríssima ou roupa de herói resistente A caríssima me dá mais recarga e mais vida Será que eu consigo comprar cinco? Uau! Olha esses capacetes novos! Capacete de herói forte Capacete de herói veloz Ele tira menos da minha vida, mas ele é mais bonito Oh my god, choices Vamos ver as armas novas Oh my gosh! Quanta coisa nova! Olha esse arco, que lindo pra Karen! Karen, nós vamos comprar ele pra você, pode ficar tranquila Uau, tem espada nova pro Onro! Ah não, não é só pra ele, é pra todos, tá Coitado do Onro, não tem nada exclusivo pra ele Oh, tem sim, tem um machado aqui Yes! Tem um machado pro Onro Machado pro Onro, um arco pra Karen Lança pro Pierre Nada pra mim, nada pro João Ah, tem arminha pro João Rifle de designer, João Sua cara isso aqui, vamos ter que comprar ele pra você também É, não tem nada pra mim Tem pro João, pro Pierre, pro Onro, pra Karen Nenhuma arminha nova pra mim Mas ok Oh my gosh! Eu vou comprar um uniforme novo Espero que eu consiga cinco Desculpa gente, mas nova temporada a gente tem que voltar arrasando E capacetes, vamos comprar esse aqui Capacete forte de herói Olha, nosso uniforme já tá, ó Nível decente, agora sei Vamos ver o que tem de upgrade no estúdio agora Não tem upgrade pro estúdio? Bom, menos mal, que aí eu posso gastar só em uniformes E acessórios e armas e coisas Ah, marketing tá tudo ok Tá tudo ok Oficina Uuuuuh A catapulta Diga aos seus amigos para usarem paraquetas Mais alcança três Essas botinas aqui Querem correr mais rápido Mais dois de movimento Oh my gosh! Eu preciso criar isso aqui pro Pierre Urgente! Mentira! Que vai tirar a vida dele Ah, vai diminuir um pouco os status deles Mas, gente, ele precisa de movimento E vamos reciclar uma coisa velha Bota de elite Acho que eu vou comprar essa de elite aqui Já que o Pierre, eu dei uma Fiz uma especialmente pro Pierre Eu vou comprar mais quatro Pro resto do esquadrão E aí, eu vou comprar esse machado pro horror Porque o coitado tá usando uma espada que nem é pra ele Uma espada genérica Ele merece mais Ele merece um machado exclusivo pra ele Vai lá Yes! E eu acabei com meu dinheiro Pronto Vamos ver se eles ganharam novas habilidades Agora que eles subiram de níveis Pierre Vamos ver as habilidades novas Reagrupar Todos os aliados se movem para o seu lado Isso aqui é bom pra quando ele tiver Eu tiver que finalizar com aquele golpe Pro grupo E só o Pierre estiver perto do vilão Provocar Todos os inimigos até sete quadros de distância Ignoram seus aliados por três turnos Nah Reagrupar é melhor Onehole Vamos ver o que ele tem de novo Fã clube Ganho o dobro de urgência por dar dano Mestre das ataques marciais Ganhei 15% em ataque base Não Mestre das armas Se eu ataque com arma dá 50% mais dano Eu vou deixar o fã clube Porque, né Winnie Eu conheço vocês Eu sei como nós somos Eu faço parte, aliás Do fã clube Então eu sei como nós somos Qualquer coisa que ele faz Nós vamos AAAAAAAH Vamos ver minhas habilidades Adaga poderosa Você causa 50% de dano crítico E ganha 15% de chance De atordoar O inimigo com suas adagas Adaga relâmpago Realiza um ataque relâmpago corpo a corpo Sem terminar seu turno Ah, quer dizer que eu posso atacar E aí eu ganho E eu posso continuar meu turno Eu vou ativar isso aqui Interessante isso aqui João Vamos ver o que o João tem de novo Fã clube Ganha 20% de audiência Ao usar habilidades Yes, João João merece um fã clube Só pra ele Porque ele tá sendo a estrela do esquadrão Dissipador de tempo Todos os inimigos Em até 4 quadros de distância São penalizados Com menos 6 movimentos João pode parar o tempo UAU João Mestre das armas Você provoca 30% de danos Com pistolas e hip Cara João tem teleporte Agora ele pode parar o tempo Dá licença O João nem precisa de um squad A gente consegue fazer tudo sozinho Karen Fênix da 5ª geração Instancionamente revir meu aliado Caído de até 3 quadros de distância Com 50% de vida UAU This is awesome Amei Karen Boa habilidade também Ok, vamos lá pros e-mails Sempoo E aí galera do Quindon Equipe do Sempoo aqui Passamos só pra dizer Que amamos a série E gostaríamos de gravar um podcast Muito da hora com vocês E claro Não esqueçam de ficar por dentro Das novidades No melhor portal de Tokusak Suede existente Sempoo.com.br Isso é um site real gente? Isso existe? Isso é um merchan? Vocês podem ler as notícias Fora do jogo Ah, ok Então existe Abração e henshin Claro, com certeza A participação de vocês Em nosso site Aumentou nossos page views Até o céu As pessoas realmente amam Noob Squad Mais 10 fãs Oh, yes Noob Squad Mensagem de um fã E aí Noob Squad Belezinha Se eu pudesse entrar no esquadrão Poderia escolher minha própria cor? Por grande justiça Keith Qualquer cor Cor que você quiser Ah, eu quero me juntar A vocês agora Ok Opa Gaga aqui Yes Ois, ois vocês Como estão indo? Só checando pra ver Se tá tudo certinho Quero muito Que o programa de vocês Seja um sucesso Tão grande quanto vocês Vamos fazer a audiência Chegar aos céus Abraços e beijos Gaga Uau Thank you Apesar de eu ainda Estar desconfiado Da sua Generosidade extrema Por enquanto A gente agradece Sorri E agradece Bom, enfim Vamos lá pro primeiro episódio Da terceira temporada Uh, o monstro secreto Amigo Gaga E seu portal Com a ajuda De seu novo amigo Gaga Quindle começa A terceira temporada Com um grande aumento Na audiência E um orçamento Maior pra combinar Ok Vamos ver o que o Gaga Vai fazer pela gente Ei, olha eles Pronto pra terceira temporada Ter um orçamento Maior é bem empolgante Agora que podemos pagar Por que não gravamos Aquele episódio Que escrevi meses atrás Além de tudo Ele é roteirista João My gosh Eu adoraria gra- Aquela porcaria Sobre zumbis E viagem em tempo De jeito nenhum Rude Ok, PR Pipe down Ok Só temos um orçamento maior Por causa da minha liderança E das dicas do Gaga Ok Não, 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 não Não, não, não Não, não Alguém precisa Dar um tapa na cara De humildade dessa pessoa Porque Como assim, amado? Primeiro que você mal tem movimento Você mal faz as coisas No time Já começa por aí Sua liderança Temos uma crise aqui Noob Squad Gente, peraí Nós somos famosos Temos que pensar grande agora Aquele Gaga está nos ajudando um monte Mas, PR Você tem que se lembrar Que nós somos um time, tá? Yes Yes, Monro Please Isso a gente conversa depois No momento O papel de líder é de quem? Pode votar pro PR sair? Boa noite, Brasil Meu voto hoje é no PR Eu quero indicar ele Pra ele sair daqui Porque, tipo assim Ele tá muito soberbo Eu não sou obrigado a lidar com essa papaquice dele E eu quero ele fora daqui Então vamos começar a temporada Com a ideia do Gaga Por que você tá tão Apaixonado no Gaga sem PR? Vocês conversaram por menos de 5 minutos Aquela história de portal Já gravamos uma coisa assim antes Vai dar certo Sistema de narração Comece a narrar, por favor Nosso esquadrão ainda está procurando pelo portal interdimensional Eles acreditam que esse portal é a chave de todos os monstros que estão invadindo a terra O Gaga nos disse Que ele deixou o portal na floresta Você comprou um novo software de narração, PR Alguns fãs gostavam do antigo Mesmo com os problemas Não podemos mais ter uma narração tosca, Karen Partiu floresta Eu acho que eu quero montar um fã-clube anti-PR Aqui, vocês não estão entendendo Eu espero que no próximo episódio ele acorde pra vida E tenha um choque de realidade Porque ele já tá me irritando Quando o Quindle chegou na floresta Já aprontaram tudo E começaram a gravar o episódio Meus sentidos me dizem que é uma ameaça por perto Redobrem a atenção Os minions são diferentes É a impressão minha Aparentemente a ameaça estava mais perto do que você imaginou Hein, João? Você raramente se engana ali Mas, nossa, tem mais deles vindo Oh my gosh, o sapo tá de volta Realize 3 movimentos acrobáticos Derrote 4 inimigos com o líder Ok, o PR tem que ser a estrela do episódio Ok, 3 movimentos acrobáticos Bom, como o bonito não tem movimento Eu vou entrar em cooperação pra ver se ele consegue pra mais longe Nem precisou da minha cooperação, tá vendo? Pera, o PR ganhou um movimento É a impressão minha Tá aqui em fim, hein, tio É, eu tenho que fazer os 3 movimentos acrobáticos 2 Falta mais um Ou deram o stun na Karen Tá, eu vou entrar em cooperação porque eu tenho que fazer mais um Mais um movimento acrobático E o PR tem que derrubar 4 inimigos Deixa eu mandar o João aqui Ir pra trás Só pra eu terminar os 3 movimentos acrobáticos E a Karen não teve turno porque ela tava estonada Oh, droga de sapo Boa, Karen Bater nesse cara aqui Que ele já tá me irritando Nunca será do seu jeito Eu não posso Bater demais nos Nos bichinhos Porque é o PR que tem que finalizar Ele não consegue nem finalizar A desgrama do sapo Ai, PR Ninguém mais pode atacar Porque tem que ser ele E terminar os Tá, ok 2 Agora ele tem que finalizar Os outros 2 também Eu tenho medo de bater nesse aqui E eu acabar derrubando ele Sem querer Deixa eu mandar o Honrou pra cá E entrar em cooperação Ah, não Droga Droga Errei tudo Porque Eu queria que o Honrou Entrasse em cooperação Pra eu mandar o PR Pra mais longe Porque o Sr. Leader Ai, o Honrou Achei que você ia derrubar Porque o Sr. Leader Não tem movimento Sabe Aê, tio Entra aí com a operação O Honrou vem pra cá Deixa pro PR finalizar o Bonito No próximo turno Eu espero que ele consiga Ah, e o resto do Squad Fica andando pra lá e pra cá Tá, ok Ah Vai lá Mr. Pierre Finalizo Como é que a pessoa quer Quer Bancar A soberba E não consegue nem finalizar Um Uma desgrama do Minion Ei, Pierre Vem pra cá Karin Que a gente cerca Esse Minion aqui Droga Aí Ele vai chegar lá agora Talvez com a ajuda Da Karin O PR chegue lá Aí Foi Pronto Conseguimos Logo em seguida Quando conseguiram lidar Com todos os monstros Uau Esses novos da Karin São demais E amei o cenário também Bem Tenho que admitir Que é uma grande melhoria Hum Foi Uhul Vocês acham Que vão conseguir chegar Perto do Portal dos Monstros Mortais É pra isso que viemos Onde está o portal? Nunca lhes contarei Essa informação está muito além Do nível de acesso De vocês Nível de acesso? Que coisa ridícula Temos um episódio pra gravar Hum Então vocês são amigos de Gaga Por que os monstros conhecem o Gaga? Red Flag Certo Todo equipamento já está aqui Só precisamos de algumas sequências Desse lugar E claro Depois o Portal Também seria interessante Vocês terão que me derrotar primeiro E mais Minions Uau Uau Quantos Minions Viemos direto do Portal Pra lutar ao seu lado Planta Maligna Planta Maligna Ah O que eu digo agora Tá tudo muito diferente Do roteiro Mantenha o escadrão inteiro de pé Derrote o monstro chefe Com o líder Por que nós estamos Tentando empurrar o PR Com ela abaixo De todo mundo O Gaga veio aqui Só pra transformar o noob Squad no PR Squad Ok Bom Como agora é Contra o monstro Hora de noobizar e mostrar os novos uniformes Noobs Assemble Yes Yes Olha eles Uniforme novo Amei Será que se a gente Derrubar o monstro A gente Acaba o episódio Bom Eu vou atacar os Minions Principalmente Bendito Desse sapo Aqui Deixa eu vir aqui Vou usar minha habilidade nova Adaga Relâmpago Adaga do Trovão Uh Yes Eu ainda posso atacar de novo Ah Eu vou atacar o monstro Yes Arrasou One roll Chute Rotatório Quadrado Ele derruba esses dois Minions Boa Oh Olha o movimento dele Até que enfim Tio Vai lá Bater no monstro Finish Já dá pra finalizar Ah João Ah Será que Eu vim mais pra cá Um pouquinho E atirar nesse Sapo Boa Karen Atira com o arco Aqui Derruba o Minion De trás Boa Karen Toma na cara Oh Ok 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 Tem que ser o Sr. Pierre Pra finalizar Vai lá Um roll Bate nele Será que com a espada Ele finaliza Não Pior que tem que ser só o líder Pra finalizar ele João Se ele usar o teleporte Pra cá Teleporte Eu acho que com o tiro Múltiplo Ele consegue derrubar esses dois Boa João Derrubou um Já tá ótimo Deixa o PR sozinho Lá Vai Ele merece Ele que se vire Com o monstro Ai palhaço Toma na cara Vamos Vir pra cá Eu tô com menos movimento Porque o monstro Me atacou E o PR também Então Vou mandar um honro aqui E entrar em cooperação Que aí ele ajuda o PR Mais longe É Vai lá Quase Manda bala João Boa Karen vem pra cá Pra ajudar o Sr. PR Uuuh Ai ai É Vou ter que ficar Mandando o squad Ajudar o PR Porque ele tem que finalizar Vamos ver se com a espada Ele finaliza Yes Boa Boa Conseguimos Fracotes Nunca saberão onde O portal de monstros está Minha risada maligna É ótima Ótima Agora estou saindo Até mais mortais Estou vendo mais monstros Vindo Reagrupe antes Que seja tarde Meu Deus Outra onda de minions Temos que lidar Com cada um deles Senão vamos ter que pular Nesse rio E fugir Nadando Você realmente faria isso Covardes Nunca Fugir nunca vai ser uma opção Pra nós A segurança da cidade Vem sempre primeiro Ok Esse roteiro Por que todas as falas legais São suas BR E as instruções do diretor São todas sobre você Também Os melhores takes São pra quem está liderando É assim que o protocolo Sentai funciona Baseado em que? Quem decidiu isso? BR tem razão Pessoal Não Pera aí Pera aí Assim você Me decepciona Como assim você está concordando Com essa palhaçada? Você tinha que ser A primeira pessoa A estar contra isso Você não está me representando Pierre tem razão Pessoal Foco Foco no líder É uma tradição É Não briguem pessoal Por favor Vamos tentar nos divertir Como sempre Oh my gosh Karen Você é muito preciosa Pra isso Veremos o que são capazes De fazer Noob Squad Mantenha O líder de pé Derrote Oito inimigos Ok Pelo que eu estou percebendo A terceira temporada Do Noob Squad Vai ser tipo Guerra interna Do Noob Squad Noob Squad Guerra Civil Vou vir pra cá Usar a minha daga E eu ganho Um Outro turno Pra usar Nesse aqui Yes Ahn O Onron Vamos usar o machado Que ele não usou ainda O machado novo dele Vai lá Uff Wow Ahn Ok Mr. Leader Vai lá Boa João Vem com o tiro Múltiplo E aí ele derruba Essas dois Ou não Chega perto De derrubar Karen Ataque esse aqui Boa Droga Tem mais um sapo Ainda ali Tá aparecendo mais minions Como assim Ahn Viu Pierre É assim que se finaliza Um minion Num turno só Um Bate nesse aqui Acho que Ele e o João Boa Verdade Eu vou Usar a cooperação Aqui Aí a Karen E o João Finaliza esse aqui Isso Porque ele é o Que dá mais trabalho Uau Tem mais minions Ali Eu nem tinha visto Ok Boa João Sobrevivo por oito turnos Seis restantes Ok Ahn Então é só Sobreviver a essa horda E manter o Pierre de pé Entendeu Cara Eu tô arrasando Nas adagas Aqui Cês não tão entendendo Onehole Derruba Esse Scrama Desse sapo Pra ele parar De ficar dando Heel nos outros Ok Mr. Leader Vai lá Atacar Eu gostei Desses uniformes Também Tô amando Os uniformes Novos Karen Hum Eu ia curar Mas O pessoal ainda Tomou muito pouco dano Não preciso de cura ainda Isso Dói Quantos turnos Faltam ainda Gente Ahn Cinco Ok Eu queria usar Minhas adagas Mas elas Minhas adagas Mas elas Tão em Full down Honrou Usa o chute Boa Uau Eu amo essa habilidade Honrou Mr. Leader Só mandar ele pra cá mesmo Já que ele não pode Atacar no segundo turno João Será que eu consigo Atirar nesse sapo Se eu vir mais pra cá Isso Vai lá João Boa Boa Karen Fica aqui Perto do Pierre Que Eu preciso Deixar ele de pé Se ele precisar de cura Você tá lá perto Au Boa 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 Deixa eu vir pra cá Pra eu ajudar os meninos Apesar que eles não precisam de ajuda Que eles estão arrasando Aqui Boa Pierre João Taga esse aqui Oh no Karen Continue aqui perto do Pierre Boa João Você colhe o que planta Boa João João está revoltado Porque o Pierre não quis gravar o roteiro dele Meu Deus Mais um sapo Boa Vou vir pra cá Que aí o próximo turno Eu Ataco esses dois Apesar que o Honro pode fazer isso Melhor do que eu Com o chute dele Ele ataca todo mundo Boa Pierre Vem pra cá João finaliza esse aqui E Karen Acho que eu posso usar o arco Isso Aqui Nesse mínimo Boa Finaliza esse Honro Vamos pra lá Que é onde eles estão Falta um Falta um só mais dois turnos João Tira o múltiplo Boa Karen finaliza esse Boa Pera Pera Esse era o último turno Ah Falta um turno E agora é o último Meu Deus Ah Eu tô cercado aqui Se eu tivesse um ataque Pra atacar todo mundo Mas eu não tenho Derrubar o sapo primeiro E Agora Derrubar mais um minion Ver se eu consigo mandar o Honro Pra cá Ah Droga Queria que ele usasse O Chute dele Pra derrubar todo mundo Aqui Leader Vem pra cá Apesar que Esse é o último turno Então Eu nem usei a habilidade nova Do João de tempo Ainda Você sabe No próximo episódio A gente tem a chance Boa Honro Tadinho Do João Yes Toma na cara Acabou Ei Boa Noob Squad Não achou o portal Mas amanhã é um novo dia E os habitantes da cidade Esperam que esse portal Seja encontrado logo logo Bom Pelo menos Gravamos umas ótimas sequências Mas aquela planta Estava batendo de verdade Pierre Meu corpo está todo dolorido Uh oh Vamos ver o que o povo Está falando sobre O Pierre Squad Uau Não tinha planejado Assistir episódios De Noob Squad Por horas E essa história nova Dos portais Noob Squad Muito intrigante O que será que está rolando Boa pergunta Minha namorada Não queria ver a série Agora está viciada Yes Muito impressionado Com o último episódio De hashtag Noob Squad Thank you Mais fãs Bora lá Bom Agora que a gente tem Mais grana Eu vou comprar O Arco novo Para a Karen O novo arco Para a Karen E Será que eu compro Essa lança do Pierre Compra vai Faz tempo que eu Não dou uma arma Para ele Apesar de ele Ter me irritado Desse episódio E dá para a gente Comprar as luvinhas Também né Luvas de elite Ok Vamos ver a mensagem nova Ei Karen Uh mensagem para a Karen Oi Karen Lembra de mim Você me deu seu cartão Depois de me ajudar Na estação de trem Sou o cara que precisava De dinheiro para a passagem Porque o cartão Não funcionava Acho que trouxe suas malas Junto com as minhas Por acidente Essas empresas de trem Sinto muito por isso Mas elas parecem intactas Só tenho um probleminha Ainda estou completamente duro Se você puder me mandar Um dinheiro Envio tudo de volta Para você Ah e talvez um pouco extra Para o táxi Eu moro meio longe Da agência de correio Ah What? Eu preciso mandar dinheiro Para você devolver as coisas Da Karen Vou chamar a polícia Essa seria a minha resposta Na vida real Mas como eu quero Ser uma pessoa do bem Da paz Vamos lá Né Em prol da Karen Ter a mala dela de volta Claro 125 pontos Confirmar Vamos ver que ele vai me dar De Extra Espero que eu receba Alguma coisa boa Com isso Uau Você é mesmo Uma pessoa muito legal É difícil conhecer pessoas Que confiam Tão cegamente Em estranhos assim É Fazer o que né Alguns diriam Que isso é perigoso É perigoso Não façam isso em casa Crianças Mas o mundo Não seria um lugar melhor Se todos fossem como você Não Porque teriam palhaços aí Que estariam tomando Vantagem De qualquer forma Desculpe por toda a confusão Aqui está todo o seu dinheiro De volta E mais uma coisinha Que fiz especialmente Para vocês Abraços Novo item Melhor amigo Melhor amigo Que item é esse Para a Karen Vamos ver O que ele deu De bônus Para a Karen Deu um arco Melhor ainda Cara Eu gastei meu dinheiro Nesse arco novo Para a Karen Para ela ganhar Um arco melhor ainda Melhor amigo Vai lá Karen ganhou um arco Karen ganhou Um arco Best friend Yes Arco lendário Para a Karen Vamos lá Para o segundo episódio Da terceira temporada Será que Pierre foi longe demais Foi Ele já passou Dos limites Vocês não estão entendendo Meu Deus Será que esse episódio Vai ser conflito interno Wonho tem uma amiga Com uma fantasia horrível Que quer ajudar Em um episódio Oh gosh Vai ser briga entre Pierre e Wonho Eu não estou preparado Para Estar no meio De briga de machos Eu estou tão over A masculinidade tóxica Nesta sala Vamos lá Vamos lá Minha amiga disse Que viria gravar Um episódio Hoje Ela é dona Daquela fantasia Terrível De pombo Não acho Que precisamos Dela Wonho Precisamos De monstros melhores Me desculpe Mas não vou Cancelar com ela Podemos procurar Outra pessoa Para semana que vem Não precisa Cancelar com ela Wonho Mas Pierre tem razão Li Cara Li Você está me irritando Com essa babação de ovo Para o Pierre Tem como você parar Você não está me representando Nesse momento Mas Pierre tem razão Sobre pensarmos Em mais qualidade Oh my gosh De repente Um ser parecido Com um samurai Aparece no set Uh Aqui é onde gravam Episódios do Quindon Sim Mas quem é você? Eu sou o verdadeiro Samurai vermelho Prepa Ok Eu gostei da fantasia Desse samurai vermelho Aqui Vamos lutar ao lado Desse samurai Agora? Acho que sim Roupa maneira Bem maneira Ataque Eu amo Essa música Ataque o monstro-chefe No primeiro turno Ganha em 10 turnos Mas e amiga do Wonho? Ok Já que eu tenho que atacar No primeiro turno Vai lá Wonho Pera Se a gente já pode finalizar Acho que é com o ataque Do time Tá Deixa eu explicar pra vocês Minha estratégia aqui Se a gente já pode finalizar ele É Se a gente noobizar E atacar em time Já acabou o episódio Isso Então Vamos só Com esse turno No próximo a gente Vai noobizar E tentar finalizar ele Oh Ei Para de explodir o João Que droga Uh Ok Ok Eu vou vir pra cá E Dessa vez eu que vou Nossa Tá todo mundo sangrando Caramba Dano por turno Uh Vamos noobizar Noobs Assemble Eu coloquei um pouquinho De atuação extra Agora porque Foi A amarela que Que liderou a transformação A noobização Desculpa Tá Se eu mandar o PR aqui E usar essa habilidade Reagrupar Pelo time Isso Aí vai todo mundo lá Uh E aí agora eles podem Todos entrar em cooperação E a gente pode Finalizar Cacete Eu achei que tinha mais um Um turno de movimento Que droga Perdi o O turno de ataque Bom Enfim Se ele não for pra muito longe Se o samurai vermelho Não for pra muito longe Dá pra gente finalizar agora Sai daqui Sai daqui sapo Droga desse sapo ali Vai me atrapalhar Ou Au E agora Não dá pra atacar Porque esse sapo Entrou na frente Que cacete De sapo Mais um turno Que vai pra Vai pro Lixo Que droga E eu tenho que ganhar Em 10 turnos ainda Cara PR Você não consegue finalizar Uma droga De um mínimo Num turno só Mandar a carinha aqui Pra mais perto É verdade Eu preciso usar O círculo de amizade Pra curar Porque tá todo mundo machucado Círculo de amizade Oh Essa habilidade é tão cute Uff Au Ok 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 Agora a gente finaliza Esse Palhaço Ah Conron Tá Entra em cooperação João Vem pra cá Entra em cooperação Karen Entra em cooperação PR Vai lá Noob Bem Eu espero que finalize Yes 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 Finalizou Eu falei com você Shiva Kaoru Quem é Shiva Kaoru? Mas isso ainda não acabou Hã? Que? Acho que já ouvi esse nome Em algum seriado De samurai Nossas referências Estão muito obscuras Tal mesmo Que eu não tô pegando nenhuma Bom Quem quer que tenha contratado Esse samurai Já tá sendo muito melhor Que a fantasia de pomba Ele tá Cutucando Um honrou Vai sair briga aqui E eu não vou separar ninguém Então logo em seguida A terrível Fantasia de pombo Chega no set Ah, nem é tão terrível Assim Vai Ah, você A garota Aterrorizante Fantasia de pombo Já que chegou Vamos gravar isso logo Eu não consigo ler O que o Honrou falou Ele tá fora Do 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 Quadro Cacete Alguma coisa Bastante pra acabar com você Parem com isso Vamos pro set Correto E começar a gravação A gente perdeu A briga Porque o Honrou tava fora Da câmera Que droga Enfim Vamos lá Tremam de medo Noob Squad Som chamado De pomba Da ciência Que foi longe De Best name Ever E vocês verão Que a ciência Ainda não foi longe O bastante Monstros Venham Aff Um meme Sério Isso não é um fórum Online Quem escreveu isso Cucu Som de pombo Cara Isso é um meme Eu tô por fora Gente Mantenha a vida Acima de 50% Pra todos Derrote o monstro Chefe Com o Leader Ok Mister Leader Seria legal Se eu pudesse Finalizar Com o Honrou Só pra deixar O PR Mais bravo ainda Vai lá Usa a lança nova Uh Boa Karen Vem pra cá Só que a Karen Não pode atacar Porque tem que ser O PR Pra finalizar Quê Ela nem atacou Tá Vai lá Mister Leader Finaliza Boa Ai credo PR Não precisava Bater pra valer Que horror PR Me desculpe O Honrou Não estou sendo Paga pra tomar Porrada Pra valer Nessa gravação Oh my gosh Ele bateu Na garota De verdade PR Poxa Foi o calor Do momento Às vezes A gente acaba Se esbarrando Não foi por querer Aham Sei Na verdade PR Você tem sido Bem rude Desde que Esse tal Gaga apareceu Yes Karen Yes Karen Joga na cara Dele Desculpe Pessoal Só estou Tentando Fazer o melhor Programa Possível Tá Mas você Não precisa Passar por cima Do resto Do esquadrão Por isso Ah Calma Acabou o episódio E a gente não Bateu no PR Como assim Vamos ver O que o povo Tá falando Queria aprender Esses golpes Nas aulas De Karate Talvez você Deva Tipo Pedir Para o seu Professor De Karate Para ele Estudar Esses golpes E essa história nova Dos portais Do Noob Squad Muito intrigante O que será Que tá rolando Achei que todo o amor E bondagem Nesse episódio Ficou muito forçado Pra que isso Hashtag Lacaios do mal Hashtag Time dos vilões Esse Ed Lord Vai ficar até quando Criticando Porque o mal Não venceu Que droga Queria completar O set Do Noob Squad Mas o PR Tá tão caro São as As action figures Ok A do PR É a mais cara Vamos ver O que acontece No futuro E até quando O PR Vai ficar nessa Superbo Porque gente Alguém precisa Lá na cara dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí